Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortazio. Eu estava aqui trocando uma ideia com o Rafa e eu falei, Rafa, seguinte, vamos gravar então um insight aí para a galera, aproveitando que a gente está trocando aqui uma ideia no Skype, você pode ver aqui, vou até abrir aqui, tela do Skype rodando, ele compartilhou a tela aqui comigo, eu espero que esteja bom aí para tu, mas deve estar sim, se não é só aumentar aí o tamanho do vídeo, o Rafa vai dar um control mais aí daqui a pouco para avançar, mas diz aí, Rafa, o que você queria compartilhar com a galera de insight aí? Opa, Dan, beleza? Eu gostaria de compartilhar uma nova funcionalidade, eu não sei se ainda essa ferramenta está liberada em todos os gerenciadores de negócio, mas é uma ferramenta bem interessante, que é uma ferramenta de teste AB, então são os anúncios dinâmicos. E o que que essa opção do Face ela te proporciona? Ela te proporciona você testar até 10 imagens, ela te proporciona você testar até 10 vídeos, até 10 textos, 10 títulos, 10 descrições e 10 chamadas para ação. Então o Face ele vai testar essas variáveis de combinações que você vai colocar dentro do teu ad set ali, na verdade, dentro do teu anúncio, dentro do conjunto de anúncio e você vai fazer todas essas variações dentro do anúncio. E aí o Face vai rodar esse processo para você e depois você vai ter oportunidade de ver onde o Face tem encontrado o melhor resultado de acordo com o que você deseja otimizar. Então, por exemplo, se você está otimizando para vendas, aí você vai vir aqui, nesse nosso caso aqui é o resultado em cliques. Então, por exemplo, se eu coloco aqui a imagem, ele vai, como eu estava fazendo o teste entre duas imagens, ele vai me mostrar. Então, aqui é a quantidade de impressões, o custo por resultado, que para mim é muito interessante. Então, por exemplo, aqui eu descobri que essa imagem aqui, ela dá muito mais resultado do que a de baixo, ou seja, o clique dessa está saindo muito mais barato do que essa. Se a gente pegar aqui uma outra variável, por exemplo, o texto, então eu estava também testando duas variáveis de texto. Então, o que acontece? Aqui ele está me falando que o texto, eu tive um clique muito mais com o CPC, eu tive um CPC muito mais baixo aqui nesse texto, né? Ao invés desse texto aqui. Então, aqui testando algumas variáveis e aqui, no caso aqui eu queria testar se o texto com o link ou sem link na copy, performaria melhor. Então, eu vi que sem link, ele tende a performar melhor. E aqui você consegue descobrir imagem, vídeo, né? O URL do teu site. Você está fazendo só dois testes só de vez, é isso? O que você recomenda? É, na verdade eu recomendo você, assim, se você tem uma verba muito boa para colocar dentro de um conjunto, vale a pena você testar mais imagens e mais textos, né? Mas se você não tem uma verba tão grande para ele distribuir impressão entre os dois de uma maneira ali equivalente, eu recomendo você testar ali de três a quatro variáveis, por exemplo. Mas se você tem um orçamento mais alto, pode testar as dez variáveis se for necessário. Aí também vai de acordo com o teste que cada pessoa deseja fazer, enfim. Mas é uma ótima forma de você encontrar o famoso anúncio garanhão dentro do Facebook. E aí, Rafa, qual que foi aí dos seus testes, o que que deu mais resultado de uma discrepância maior? Por exemplo, ah, pô, um foi, chegou a ser um deu dez centavos o clique, o outro deu vinte. Tipo, ah, o teste de, sei lá, imagem? Ou não? Não, não. Na verdade você pode ver que aqui ficou bem parelho, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, o texto, você pode ver que ficou aqui bem dentro da variável, bem proporcional, o título aqui, por exemplo. Ó, o título também, né, eu testei três títulos aqui, descubra como solicitar agora, como solicitar de forma prática e rápida e oportunidade por tempo limitado, que testa na escassez. Então ele, ele teve uma variável, assim, uma diferença relativamente baixa de um pro outro, mas que num volume de escala faz total diferença, né? Ô, Rafa, mas você sabe por que o Face ali não imprimiu tanto esse que teve o CPC menor aí, por exemplo? Ou como que você começou, foi o teste depois, ou o que que você sabe? Não, né, é, então, na verdade, o que que acontece? Eu ainda tô estudando um pouco, é, talvez essa funcionalidade, ela não esteja tão estável, né, mas de fato aqui, se a gente observar, foi até um ponto legal que você levantou, Dan, a gente pode ver que ele gerou menos impressão de estar fazendo um custo por resultado, que é o meu objetivo muito mais barato. então aqui é um alerta que a gente pode levantar também, é, não sei, talvez se a, se o Face ainda não tá com tanta, se ele ainda tá em processo de estabilizar essa, essa opção que ele desenvolveu, enfim, mas inclusive acendeu um alerta pra eu testar isso aqui, né, de forma isoladamente e fazer um teste com anúncio dinâmico pra gente ver qual que vai ser os resultados, ele entregando ou isoladamente ou usando essa opção do Face, é, é um ponto interessante pra gente levantar e analisar e depois a gente pode até gravar um outro vídeo, já fazendo um gancho aqui pro outro vídeo, eu mostrando, eu testando essas mesmas variáveis dentro de um, dessa opção de anúncio dinâmico e elas sendo testadas de forma isolada, pra gente saber qual vai ser o resultado. Certo. E faz tempo que abriu essa opção aí, como que tá, será que tá liberado pra todo mundo? Então, na verdade eu acho que ainda nem tá disponível pra todos, eu acho que tá aí rodando numa versão beta, é, com algumas, com alguns aperfeiçoamentos aí, então eu creio que, mas de qualquer forma eu acho uma ferramenta fantástica de economia de tempo, né, e de você encontrar ali talvez um anúncio que vai converter melhor de forma mais rápida. E ela faz um mix também do tipo, ah, você coloca headline, você coloca imagem, ele faz um mix de, sabe, coloca headline com imagem, todas as headlines com todas as imagens, ou não? Isso, isso, eu creio que ele vai combinando pra ele encontrar o melhor resultado, a ideia desse, dessa opção é o seguinte, ele vai te dar a melhor performance em todas as variáveis que você escolher, então, por exemplo, no texto, no título, na descrição e na chamada e dentro da imagem ou do vídeo que você estiver utilizando. E aí, teoricamente, esse vai ser o teu anúncio garanhão, né, porque você viu onde tá dando o melhor custo-benefício em cima daquele objetivo que você escolheu. Então, por exemplo, aqui eu tô testando três headlines, então eu vou pegar aqui o que me deu o melhor custo, depois eu vou olhar lá na imagem, poxa, essa imagem é uma imagem que me deu o melhor custo. E daí eu vou montar o meu anúncio garanhão e talvez distribuir ele em outros lugares pra poder escalar. Entendeu? Então, basicamente, ele precisa ir fazendo essas combinações pra encontrar onde tá dando o custo. O algoritmo do Face, ele vai buscar o melhor custo nas variáveis que a gente selecionar e a partir das métricas que ele dá aqui, que é um ponto muito legal dessa nova atualização que o Face fez também. Ele tem aperfeiçoado bastante as métricas, né, então é muito interessante a gente vir aqui, filtrar as informações que a gente quer, olhar as métricas tudo certinho e daí tirar as conclusões pra que a gente chegue num anúncio aí que vai gerar um resultado bem legal pra gente. Eu preciso fazer mais testes com essa ferramenta. Ela ainda tá um pouquinho, eu costumo dizer que não 100%, por isso que eu ainda não confio totalmente 100%, mas eu tenho feito alguns testes e a ideia é que ela melhore cada vez mais, né. A impressão que eu tenho é que o Face quer nos dar ferramentas cada vez melhores pra que a gente possa gerar resultados mais rápidos e trabalhar dentro dos objetivos do próprio Face, que é gerar anúncios que trazem relevância. Então quem usava... Eu acho bem interessante. Daqui a pouco quem usa AdExpress, por exemplo, vai ficar até meio obsoleto, né, o AdExpress, talvez, essa é a ideia, talvez. Não, sim, exato. Eu creio que até... Eu ouso dizer, né, que essa ferramenta, essa nova opção do Face é basicamente o que o AdExpress faz. Então ele faz a combinação ali de variações, de que você escolheu de variáveis que você quer testar e ele vai te trazer o anúncio que mais gera resultado. Isso é bem legal. Pra você fazer vários testes e o mais legal aqui, deixa eu mostrar pra vocês, é que você não precisa ficar fazendo isso em um milhão de conjuntos de anúncios. No caso, todas essas variáveis minhas estão dentro de um único conjunto de anúncios. Ah, entendi. Beleza. Entendeu? Show. Não, massa, massa. Isso aí, galera. Esse daí é um vídeo que eu peguei o Rafa aqui de última hora pra fazer, mas eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um gostei aí, deixa um comentário também, se você tá usando essa opção, se tá aparecendo já pra você essa opção, se já testou, se não. E cola com a gente aí que vai ter mais vídeos desses assim de supetão que eu vou pegar e ligar pro Rafa e falar, abra a tela aí, compartilha alguma coisa massa aí com a gente, que eu também gosto de aprender, né, não? Um grande abraço pra tu. Fala um falou aí pro pessoal, Rafa. Valeu, galera. Continue acompanhando aí o canal. A gente, como o Dan falou, a gente vai procurar postar bastante coisas práticas. Então, segue aí, dá o seu like, ativa as notificações lá pra você receber o vídeo em primeira mão e vamos pra cima. Boa. É, essa daí das notificações, não é uma boa. Eu nunca falo isso, pô. Assina o sininho, né? Bate no sininho aí. Isso. Dá um peteleco no sininho. Simbora. Valeu, grande abraço e falou! 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 Obrigado.